E eu voltei agora com o desafio, isso mesmo, porque hoje é meu aniversário e eu desafio você a fazer uma linda ilustração da Prof. Kai, mas capricha no desenho, hein crianças? Quero ver eu bem bonita aí. Quem quiser fazer a Prof. com a tiarinha, pode. Quem quiser fazer a Prof. eu e você, também pode. Eu vou ficar muito feliz vendo eu e você no nosso desenho, tá bom? No desenho que você vai fazer pra Prof. E o desafio é fazer a ilustração e também uma frase, desejando alguma coisa pra Prof. Assim como vocês enviaram hoje pela manhã umas mensagens lindas pra Prof. Tá bom, crianças? Fica aí então o desafio de hoje. Uma ilustração da Prof. Kai com uma mensagem. Valeu, galerinha! E me desenham bem bonita, hein? Quero ver eu bem linda no desenho de vocês. Até mais! Beijos!